E aqui, na Yespian. Trabalho inicial do Marquinhos. Conexão feita já para o Olivinha. Teve liberdade, já capitalizou. Atacar essa situação de pick and roll, onde o Rafael Rechheimer tem que sair do garrafão para fazer essa ajuda, né? Ou ele sai para abrir o garrafão, e mais uma bola, bela bola do Olivinha. Rebote longo com o Marquinhos, vem o Flamengo no ataque. Marquinhos para Luque Martínez. Belo passe para o Olivinha, girou! Deu aula! Trabalho com o Olivinha contra o Jackson. Quatro pontos de vantagem para o Minas. Olivinha, trabalho de pernas. E o belo arremesso da técnica do Olivinha, né? Mas pode ficar tranquilo, Giovanna, que eu lembro muito bem desse jogo, viu? Tamo junto nessa. Iago, com licença, para matar nada. Mas o Olivinha apanha o rebote. Completamente livre. Ele vem para esses últimos minutos aí, já está andando aqui em quadra já. Ele é um jogador fundamental do Minas. Iago, conexão feita para o Olivinha. Dois pontos e a falta! E a falta, Olivinha absoluto! E devidamente alimentado pelo Iago. Motivados pela recuperação que conseguiram, né? Mas a equipe do Flamengo tem muita experiência aí para sair vitorioso ainda hoje. A ação imediata aí com o Olivinha. Acompanhado pelo Johnson. Olivinha também se aproxima. Olivinha contra a JP Batista. Vem o Olivinha! E agora o Iago. Para o Olivinha, dois pontos mais! Numa arrancada fantástica do Mengão! Tchau! 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 Obrigado.